Boa noite. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Santa Maria, nos ajude a ouvir nossas preces. Nós estamos ao vivo começando o Santo Terço, hoje é sexta-feira, dia de pedirmos as bênçãos para o final de semana que se aproxima. E Nossa Senhora está pronta para acolher a cada um de nós. Dentro de um minuto exato, nós vamos rezar a Nossa Mãe, pedindo pela graça que necessitamos, ela que é doce mãe e incomparável, Nossa Senhora de Fátima. Deixa eu mostrar para você. Olha, é o lançamento e a gente mostra com muito carinho essa coleção dos terços de Nossa Senhora. Olha, cada um mais lindo que o outro. Esse primeiro terço é o terço dedicado exclusivamente para a mulher. Um terço feito com pedras de quartzo rosas, exaltando a feminilidade, a essência feminina e com o relicário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que você vai abrir e neste relicário, quando você abri-lo, vai colocar aqui dentro a sua intenção e pedir a mãe de Nossa Senhora. Agora, o segundo terço, lindo, é feito com pedras de jade brancas. E quem é a padroeira? Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. Esse lindo terço folhado a ouro também lembra, então, Nossa Mãe. E no relicário, você que é devoto, assim como eu, de Nossa Senhora de Fátima, pode colocar a sua intenção aqui dentro. O terceiro terço é dedicado à padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. E esse lindo terço é feito com pedras de lápis lazuli, trazendo o relicário de Nossa Senhora Aparecida, que você vai abrir também e colocar aqui dentro a intenção que você deseja e apresentar à Mãe Padroeira do Brasil. E o outro terço, esse terço especial, ele é um terço escapulário, feito de pedras, de ágata. Então, você tem, de um lado, o Sagrado Coração de Jesus, e do outro lado, você tem Nossa Senhora do Carmo. É um terço lindo para você rezar, então, um terço escapulário. E o quinto terço é o terço deste ano mariano, um terço feito com pedras azuis e brancas. Por isso, você tem todo o folhado a ouro, um terço muito belo, com Nossa Senhora de Fátima de um lado, e do outro lado, Nossa Senhora Aparecida. É o terço do ano mariano. As contas azuis lembram parecida e as brancas, Nossa Senhora de Fátima. Você, quando liga, você pode adquirir o terço que você quiser. Mas, se você adquirir três terços, você vai levar de presente, olha, Ele Encantou o Brasil, é o Oratório de Nossa Senhora, com pedras, onde você vai colocar o seu copo com água, o sacramental da igreja. E se você adquirir cinco terços, então, a coleção dos terços, você vai levar, além do oratório, olha que lindo, o kit de Nossa Senhora das Graças, que é composto por essa imagem em resina importada de Nossa Senhora das Graças. Esse terço de Murano, de Nossa Senhora das Graças, mês de novembro, é o mês de Nossa Senhora das Graças, mês para alcançarmos as graças. Vai levar de presente, também, o escapulário de Nossa Senhora das Graças, com o Sagrado Coração de Jesus, escapulário lindo, folhado a ouro e cravejado de cristais. E, também, o terço eletrônico de Nossa Senhora de Fátima, que vai rezar com você, onde você estiver. Você aperta aqui, para ligá-lo, e dá o play. E pode pausar, quando você quiser. Você pode ligar agora, então, 0800 111 4444, oferta por tempo limitado, tudo em até 12 vezes no cartão. E você, ligando agora, o pessoal liga para você, depois que termina o Santo Terço. E agora, os sinos apontam, chegou a hora, seis em ponto, Nossa Senhora de Fátima. Ouve nossas preces, ouve nosso clamor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que escreveu para nós, pode continuar também mandando as suas intenções. Por todos nós rezamos, e lemos em particular agora, a intenção da Marilda Vasco, de Francisco Morato, que está rezando pela saúde de Lívia Cavalcante. Deus abençoe, um abraço para Francisco Morato. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nós rezamos esse mistério com a Úrsula, que está em Brasília. Alô, Úrsula, boa noite, minha amiga. Boa noite, Lúcio. Tudo bem com você, Úrsula? Graças a Deus, está tudo bem. Melhor agora, porque você está aqui na minha casa. Obrigado, meu anjo de coração. Também eu fico muito alegre, e quero rezar por você, com todo o Brasil. Quais são as suas intenções, meu anjo? Olha, rezar pelo meu marido, problema de saúde, pela minha mão que está machucada, pelos meus três filhos, pelos meus netos, e pela minha netinha que vai nascer agora em janeiro, que estou muito feliz por mais uma netinha. Oh, coisa boa, que venha com saúde. E todas as minhas irmãs, e a legião de marido, não serve qualquer socorro, que é meu grupo. Amém. E por você, Lúcio, eu amo muito estar assistindo, eu adoro uma com você, todos os dias. Obrigado pela gentileza, e que desça sempre sobre você as bênçãos do Santo Terço. Confiantes na bondade de Deus, vamos pedir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus abençoe essa família brasiliense, que Nossa Senhora continue abençoando a Úrsula, e também a família toda que rezou. Mais uma intenção, vamos ver de onde é que vem essa intenção. Ela é compartilhada, DDD 88, é do Nordeste então, pela cura da minha enfermidade, que Nosso Senhor abençoe e ilumine o meu tratamento para conseguir a cura. Ângela Nayara, estamos rezando por você, Ângela. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Nosso Senhor Jesus. Rezamos com a Maristela de Jesus, que é um nome lindo, que está em Barra Mansa. Alô Maristela, boa noite. Oi Lúcio. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Nossa Senhora está pronta para interceder por cada um de nós. Quais são suas intenções, Maristela? É para a minha família, na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. Ótimo. Minha irmã, espero que minha irmã, e para todo mundo aí da Rede Vida. Obrigado, o pessoal quer agradecer, retribuindo também através das orações. Vamos juntos? Vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-me as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não deixei cair de tentação, livra-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Muito obrigado por rezar com a gente ao vivo, Maristela Que Nossa Senhora continue intercedendo pelas graças que você precisa E por todas as suas necessidades Deixa eu ver, essa intenção estava grudadinha É da Renata Carneiro de Souza, do Rio de Janeiro Que reza pela saúde da Maria Celeste Braga Mesquita, de Teresópolis Estamos em oração Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação Aliás, a coroação de espinhos em Nosso Senhor Esse mistério nós contemplamos com a Maria do Carmo Que está em Guaçuí, no Espírito Santo Alô Maria, boa noite Boa noite, meu anjo Boa noite Tudo bem com você, Maria? Graças a Deus, melhor agora Obrigado Fico feliz de rezar com você esse mistério Ah, eu também E pra quem você oferece, Maria? A Lúcia, eu coloco o primeiro lugar pela minha família, né? Família Pela paz na minha cidade, que está precisando Certo E pela paz no mundo todo, né? Realmente, precisamos É, pela Legião de Maria que eu faço parte Pelo grupo dos oradores, sabe? Coisa boa Maravilha Maria, então, confiantes na bondade do Senhor, vamos pedir juntos? Vamos lá Vamos suplicar Por todos os doentes, os desempregados, né? E ter uma amiga aqui pedindo a prova do Enem amanhã também Que as filhas vão fazer, sabe? Certo, vamos colocar também, então Todas as intenções, né, Lúcia? Claro, Maria Vamos lá, então, oferecendo rosas de amor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Deus te abençoe, Maria. Vamos continuar unidos em oração. E eu convido todo mundo também para rezar pela próxima intenção. Deixa eu ver, esta intenção é da Elisa Maria dos Santos. Olá, Diácono Lúcio, peço oração pela minha irmã Sandra, toda a minha família, papas, sacerdotes, diáconos, leigos e todo o Brasil. Muito bem, Elisa, Deus te abençoe, nome bonito que você tem. Agora, quarto mistério doloroso, Jesus carrega a cruz para o Calvário. Nós rezamos este mistério com a Simone de Jesus, que está em Minas Gerais. Alô, Simone, boa noite. Boa noite, Lúcio, tudo bem? Graças a Deus, meu anjo. E você, como vai? Ai, eu estou muito, mas muito feliz por poder estar participando, Lúcio. Oh, coisa boa, eu também estou muito feliz de te receber aqui ao vivo. Simone, e você vai rezar por quais intenções? Ai, Lúcio, eu quero agradecer pelo bom da vida, pelo meu 33 anos de vida esta semana. Eu quero rezar também, pelo aniversário da minha irmã, hoje. Ótimo. Eu também quero agradecer pela oportunidade de poder rezar do Santo Terço, rezar pela minha família, pela minha cidade de Bocaílva, Minas Gerais, pelo mundo inteiro, e principalmente as crianças, né? Isso. E por vocês aí. Obrigado, minha mãe. Eu quero transmitir essa paz. E quero também pedir a graça de um prego, Lúcio. Ah, de um trabalho, certo? Simônio, então vamos apresentar todas essas intenções ao nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixai cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como é no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado à família toda que rezou com a gente, a família da Simone. Deus os ilumine sempre. Quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucificação e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa primeira sexta-feira do mês, nós rezamos ao Sagrado Coração de Jesus, em reparação dos pecados da humanidade, para que o Sagrado Coração nos acolha e nos perdoe dos nossos pecados e maldades. Rezamos com o Fernando, que está em Santa Teresinha, em São Paulo. Alô, Fernando, boa noite. Tudo bem, Lúcio? Muito feliz de estar rezando com vocês aí. Sempre quando eu posso, estou ouvindo vocês aí. Bom, meu amigo, muito obrigado. Também fico muito lisonjeado. E nós vamos agora rezar por você, Fernando. Por quem você reza? Eu vou rezar, primeiramente, pela vida, pelo dono da vida, pela saúde. Sim. Vou dar um abraço para todo mundo, para minha mãe, para minha família, para o meu primo que está me assistindo agora. Ótimo. Que Deus abençoe todos eles. Amém, Fernando. É o programa da família mesmo. Então, com fé e com confiança, vamos suplicar como filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair tentação, mas vários do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Que o Sagrado Coração de Jesus, que é o sumo sacerdote representado aqui pela estola, possa ter piedade de nós e do mundo inteiro. Obrigado, Fernando. E agora nós saudamos a nossa mãe, porque ela merece e ela nos ama. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, de todos os anjos e santos, desde sobre você, livrando de todos os males e protegendo de todos os perigos, a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Nossa Senhora, por ser nossa mãe, nossa companheira e intercessora. Estamos ao vivo e agora deixa eu dar um recado final para você. Gente, que sucesso no Brasil todo, é realmente muito lindo. E eu apresento para você essa coleção maravilhosa dos Terços Poderosos. Esse primeiro terço é dedicado a São Bento. Um terço lindo com o relicário de São Bento, a cruz de São Bento de um lado, o rosto de São Bento do outro lado, e você tem as pedras nessa sequência, azuis, vermelhas e dourados, folhados a ouro. E esse terço é para você rezar, pedindo a libertação do mal por intercessão de São Bento. Junto a esse lindo terço, você vai levar de presente, olha que lindo, este é o medalhão de São Bento. Um medalhão folhado a ouro também, com São Bento de um lado, e do outro lado, a poderosa cruz de São Bento que você recebe. Agora, o segundo terço maravilhoso é do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, é o Agnus Dei. Esse lindo terço é de cristais vermelhos e brancos, com o Agnus Dei aqui dentro, e quando você abre, encontra uma gota de uma das velas da igreja do Santo Sepulcro. Lindo! Você recebe de presente, junto com esse terço, o Agnus Dei como medalhão. Então você tem o Cordeiro imolado e ressuscitado de um lado, e do outro lado, uma gota de uma das velas da igreja do Santo Sepulcro. Agora, para você rezar pelas causas urgentes, nós recorremos a Santo Expedito, e esse é um terço dedicado a ele, lindo, com pedras de olho de tigre e a cruz de Santo Expedito. Ele carrega a cruz com a inscrição Odie, esse é o santo que carrega a cruz do hoje, e aqui também você vai abrir e colocar o seu pedido, a sua intenção. Junto a esse lindo terço também, você recebe a cruz de Santo Expedito, para colocar a sua intenção também, também com a inscrição Odie, e ela se abre, e aqui você vai colocar a sua intenção, fechar e rezar a Santo Expedito. E o terço para você rezar pelas causas impossíveis é este aqui, de pedras de quartzo rosas. Terço dedicado a Santa Rita, com Santa Rita de um lado, e do outro lado as rosas cultivadas lá em Cássia. Junto a esse lindo terço, você recebe o medalhão de Santa Rita, com Santa Rita aqui, deste lado, olha a perfeição do rostinho de Santa Rita, e do outro lado você tem as rosas cultivadas lá em Cássia. Quando você adquire um terço, você leva o medalhão correspondente do seu terço. Ao adquirir dois terços, além do medalhão, olha que lindo, você leva o terçário de São Bento, com a cruz de São Bento, folhado a ouro, nele você vai colocar a sua intenção, vai anotar e colocar aqui dentro a graça que você precisa alcançar pela intercessão de São Bento. E quando você adquire três terços, além de você levar o medalhão e também o terçário de São Bento, você leva o kit completo, os quatro terços de presente. Então realmente dá para presentear toda a família. 0800 300 5555, tudo em até 12 vezes no cartão, com frete grátis para todo o Brasil. Obrigado de coração por rezarmos juntos nesta tarde. Nós vamos entregar agora a você as notícias do JCTV, que está entrando um pouquinho mais cedo hoje. Deus lhe abençoe, até amanhã às quatro e meia da tarde. Tchau pessoal e salve Maria! Tchau pessoal e salve Maria! Tchau! Tchau!